Vídeo 25 Ai, cara Cadê o Tron? Tô aqui, dei um salto Eu assustei Você vai cair Vou mesmo O que é isso? Deve ser o Fistoy Deixa eu apertar Deixa eu apertar Ai Meu Deus, eu tô flutuando Eu tô flutuando Isso que dá subir no Fistoy Que ninguém conhece Ai, meu Deus do céu, alguém me ajuda Eu tô flutuando Ai, eu quero ficar parado Eu quero ficar parado Eu quero ficar parado Consegui Ai, meu Deus do céu Eu vou tentar sair Ai, meu Deus do céu O que que tá acontecendo? O imã tá me puxando Você também é feito de lata, né? Eu tô Eu sou feito de plástico Ai, ai Ai, tá me puxando Eu não tô conseguindo sair Consegui Consegui Tron Tron Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu mamãe e eu tô flutuando Isso daí parece que é uma tábua de tromassagem E aí? Tu não vai morrer, não? Nem balança Vou morrer Tão Tão Morreu mesmo Alguém me ajuda Que fim de trói Que fim de trói mais besta Ah 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 Você ainda tá gripado Tô Ah 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 Tchê Eita Essas espiões É forte Ai Ai Eu tô com dor de cabeça Nossa, que vigitói Mas Mas maneiro É, mas ele é de uma colchor Vou testar Não Não, sai daí Ah Ai 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 O rima tá me puxando Ah Também você é feito de lata Eu sou feito de zopor Ai 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 Nossa, o que que tá acontecendo? Chegou, olha ele tá caindo Lixo de Fijitói Você mereceu Fim